A higiene ocupacional caiu de paraquedas na minha vida, porque eu sou graduado em química e eu estava procurando emprego. O meu primeiro contato com a HO foi quando eu me tornei o químico responsável por um laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional. Mesmo sendo formado em química, eu entendia muito pouco de agentes químicos para a HO. Com isso, eu comecei a fazer cursos que falavam de todos os riscos ocupacionais, mas de riscos químicos era só uma pincelada. Eu já investi mais de R$ 15 mil na pós-graduação de uma das maiores universidades do país e mesmo assim eu fiquei inseguro, não coloquei a mão na massa e eu só aprendi a ler e interpretar normas. Depois eu conheci a Analytics Corporation nos Estados Unidos e fui convidado para trabalhar e desenvolver um novo projeto com higiene ocupacional na Analytics. Com isso, eu decidi estudar higiene ocupacional nos Estados Unidos e investi pesado nessa área. Juntando tudo, desde o meu primeiro contato com a HO no Brasil, já são mais de 10 anos de dedicação e mais de R$ 300 mil investidos para entender esse universo dos agentes químicos, além de muitas horas de campos. Eu tive os melhores mentores, que são os maiores higienistas ocupacionais do mundo. E também, depois desse processo lá, o pessoal da Analytics me convidou para abrir uma filial no Brasil, a Analytics Brasil. Eu administrei a Analytics Brasil por 7 anos, você acredita nisso? E o principal, você sabe o que eu descobri? Os clientes tinham muitas dificuldades em reconhecer e avaliar riscos químicos, saber o que avaliar, como avaliar, por que avaliar. Com isso, eu comecei a produzir conteúdos para ajudar esses profissionais de SST. Depois, os clientes começaram a pedir treinamentos para os seus funcionários, porque o conhecimento que eles tinham era insuficiente e estava impactando diretamente na qualidade e nos resultados que eles entregavam. Então, eu comecei a ministrar treinamentos presenciais e, em pouco tempo, eu estava formando várias turmas, formando especialistas em higiene ocupacional. Depois de 7 anos de muito trabalho com a Analytics Brasil, a Analytics Corporation, nos Estados Unidos, foi vendida. Então, eu comecei a focar na empresa de treinamentos online, a H.O. Fácil Treinamentos. Ao mesmo tempo, conquistei uma certificação importante e me tornei o quarto brasileiro higienista ocupacional, que possui essa certificação americana de higienista ocupacional, a CIH. Logo após essa conquista dessa certificação, eu sou convidado para assumir a gerência técnica de uma empresa de higiene ocupacional nos Estados Unidos. E sabe o que eu fiz? Eu aceitei. Eu falo que essa oportunidade de assumir a gerência técnica de uma empresa americana de H.O. não é privilégio somente meu, mas sim de todos os profissionais de SST que têm contato com os meus conteúdos. Toda novidade e conhecimento de H.O. chega em primeira mão para os meus alunos. Por quê? Como eu trabalho no país, que é o berço da H.O., eu tenho acesso a congressos que abordam tudo o que acontece de mais inovador no mundo da higiene ocupacional. Depois de contar um pouco de como a higiene ocupacional apareceu na minha vida, eu quero convidar você que já trabalha na área de saúde e segurança do trabalho há anos. Ô TAC, começando para participar do evento online gratuito Higienista Ocupacional Fora da Cuba, onde eu vou te mostrar o caminho para dominar os agentes químicos, se tornar uma referência na sua região, aumentar sua renda em 50% da profissão mais lucrativa da segurança do trabalho.